Deve ser muito ruim a vida dele, assim. É só um desabafo mesmo, assim, não tinha muita coisa que ele fez. Queria comentar da minha avó. Minha avó, ela é muito boa, porque ela reage muito bem pra qualquer história que você conta pra ela. Eu tava pensando em abrir um canal de react pra ela, assim, no YouTube, porque ela é muito boa de reagir às coisas, porque qualquer coisa você conta. Qualquer coisa, tipo... Então, rapaz, como é que é o seu nome? Felipe, o que aconteceu na sua vida hoje, assim? O que você fez hoje? Você foi no Coma de Clube e veio aqui? Tá. Agora, me conta e eu vou fazer a minha avó. Tá? Você conta a mesma coisa e eu vou fazer a minha avó. O que você fez hoje? Gente! Ainda não aconteceu mais nada, fio? Você tá bem? Ai, que benção, que benção. Ai, que bom que você tá bem. Não é muito bom. Qualquer história fica interessante, né? Tô pensando em abrir um canal no YouTube pra minha avó. Qualquer reação, qualquer coisa, sei lá. O gatinho miou. Aí a minha avó... Ah! Porque ela reage tudo. Ela reagiu outro dia à história dela reagindo. Eu falei, nossa, a avó exagera muito. Ela tava perto, assim, eu falei, eu tava contando pra minha tia. Eu falei, a avó exagera muito, né? Quando ela reage, tudo, ela fala qualquer coisa. Ela fala, ah, eu amarrei o tempo. Aí a minha avó foi assim, ah! Eu falei, o que foi? Eu falei, a história que você tá contando? Eu falei, é sobre você. Eu falei, meu Deus! Gente! Eu não tinha percebido isso. Eu vou me atentar mais. Isso é muito bom de se atentar nas coisas. Que bom que vocês queiram disso. Quero comentar só a última coisa pra eu ir embora. Eu fui numa festa de família e eu levei fantaúva. Que eu gosto. Não tinha um motivo maior, assim, que isso. Mas eu levei fantaúva, tinha uma prima mais nova minha, assim, que ela viu a fantaúva em cima da mesa e falou, nossa, fantaúva! Aí você é cheia de corante. Sabia que você ia dar câncer? Aí eu falei, nossa, na minha época eu tava ageloucos. Mas que promoção ruim que a Coca-Cola tá fazendo agora, né? Porque eu... Eu nem ia querer participar dessa promoção. Junta 10 tampinhas de fantaúva. E lá no mercado com mais 10,90. Ele fala, eu queria o de pâncreas. E ele fala, ah, o de pâncreas acabou. Só tenho o de pulmão agora. Muito obrigado pela batalha, muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.